Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu falo das paradas que eu mais usei, mais assisti, que eu comprei, que eu achei, das paradas que eu achei que valeram a pena no último mês. E aí eu junto tudo pra falar aqui nesse vídeo e indicar pra vocês. São as coisas que eu indico pros meus amigos no WhatsApp, então eu trago e boto tudo num vídeo aqui pra vocês. E aí a primeira coisa que eu queria falar que aconteceu nesse último mês, na verdade não é nenhuma indicação, é um agradecimento a todos vocês, foi a chegada da placa de 100 mil inscritos aqui do canal. Gente, essa placa aqui, ela significa muita coisa pra mim, foi muito trabalho, muito, cara, muita noite editando vídeo, pesquisando na internet, vários compromissos de família, às vezes aniversário, sei lá, várias coisas que eu deixei de ir pra poder tá criando conteúdo aqui pro canal. Então, sabe, ver isso materializado em uma placa é muita emoção. No dia que essa placa chegou, foi um dia assim que eu tava... Sabe aquele dia que você tá precisando de uma injeção de ânimo? Foi o dia que essa placa chegou. E eu vou até mostrar pra vocês aí as imagens do dia que ela chegou, que eu fui abrindo, fazendo tipo um unboxing aí pra vocês. E aí, enquanto eu tô mostrando essas imagens aí, eu quero ler a carta que o YouTube mandou. Gente, essa carta, ela é... Enfim, deixa eu ler pra vocês aqui. Ela fala o seguinte... Você se lembra do seu primeiro assinante? E do seu centésimo, ou seu milésimo assinante? Provavelmente sim. E sabemos que você definitivamente se lembrará do seu centésimo mil assinante. Seus fãs podem ter encontrado enquanto pesquisavam no YouTube, sido apresentado por um amigo, ou talvez você tenha aparecido como um vídeo recomendado. Não importa como eles chegaram ao seu canal. Seus fãs permaneceram, os números aumentaram devido a sua voz única e a emoção de fazer parte da crescente comunidade que você estabeleceu. Estamos entusiasmados em ver o desenvolvimento da sua comunidade e orgulhosos em homenagear seu marco impressionante de alcançar 100 mil inscritos, com o Prêmio Criador de Prata. Parabéns! Sabemos que você tem muito mais histórias para compartilhar com a sua comunidade. E seus fãs podem esperar que você os envolva e surpreenda ainda mais com seu comprometimento e criatividade. Portanto, continue criando, continue construindo. Mal podemos esperar pra ver o que você fará a seguir. E estamos aqui pra apoiá-lo ao longo do caminho. E quem sabe, quando você atingir seu milionésimo assinante, podemos apenas escrever pra você e perguntar, você se lembra do seu centésimo mil assinante? E aí vocês imaginam, né, a minha emoção quando eu terminei de ler essa carta. Tô muito feliz e eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Porque, né, são 100 mil inscritos e se um de vocês não tivesse inscrito, não teriam 100 mil e essa placa não estaria aqui na minha mão. Essa placa na verdade não é minha. Essa placa é nossa, então eu quero agradecer a todos vocês por conta disso, beleza? Mas agora uma parada que eu quero indicar de fato pra vocês é esse tênis aqui, que é o Fila Trek. Esse aqui é o preto com cinza. Tem várias versões desse tênis aqui. Esse aqui é o preto com cinza. Embora ele tenha esses detalhes aqui laranja, mas a descrição dele é só preto e cinza mesmo. Gente, esse tênis aqui, ele é muito irado. Eu comprei ele no final de dezembro e quando eu experimentei ele, eu tinha experimentado ele e o Fila Disrupto. Eu tava entre os dois. Só que assim, esse tênis, ele é extremamente confortável. E ele tem quase as mesmas características do Fila Disrupto, que é um tênis mais robusto, ele é um tênis mais alto, tem uma pegada de dead snickers, ugly shoes, então tinha uma pegada bem parecida e aí eu acabei escolhendo esse daqui. No dia eu experimentei um todo branco, vou até deixar a foto aí do lado. E aí eu experimentei o branco, mas como eu já tenho mais de um tênis branco, falei, não, vou pegar um tênis diferente, peguei esse daqui. Além dele ser extremamente confortável, ele, gente, ele é alto e ele deve ter me dado uns 4 ou 5 centímetros a mais. Então, pra você que tá procurando um tênis aí ou que você curte tênis que te deixa um pouquinho mais alto, Fila Track é uma ótima opção pra você. Fora que é um tipo de tênis que tá muito em alta, esse estilo mais robusto, enfim. É uma ótima opção pra vocês aí, então fica aí a minha dica. Outra coisa que eu quero indicar pra vocês foi uma praia que eu fui nesse último mês. E aí, vamos lá, tem algumas paradas aqui, umas dicas pra quando você for. Existe o caminho que você vai pela costa até chegar lá em Mangaratiba e tem o caminho que você vai por dentro, que não vai beirando a costa. A minha sugestão é que você faça o caminho da costa, porque, assim, é perfeito demais. O visual, você já vai ficando louco ali, sabe, no visual, porque a estrada é no alto, então você vai ver na praia, você vai ver no mar e o visual, assim, é incrível. E aí, depois que você chega lá em Mangaratiba, tem duas opções. Você pode deixar o seu carro estacionado nos estacionamentos que tenha por ali, e aí você já pode pegar a trilha direto a pé, ou você pegar um mototáxi até uma parte do caminho e depois você faz a pé. Ó, quando eu fui, o mototáxi tava R$10,00 e a parte que a gente anda com a moto é uma parte muito pequena, então, na minha opinião, não vale a pena você pegar o mototáxi. Dá pra você fazer a trilha a pé mesmo do estacionamento e já embarca logo ali direto na trilha. É uma trilha, ela levou pra ir, a gente fez um caminho que levou mais ou menos uns 30 minutos, é uma trilha de mata fechada, então, pra galera que não curte esse estilo de trilha, com muita pedra, mata fechada, já fico alerta aí, mas, gente, quando chega lá, vale muito a pena, porque a praia, ela é perfeita. Pelo menos no dia que eu fui, eu fui numa quinta-feira, a praia tava praticamente, era só nossa ali. Tinha, tipo, uma cabana lá, que vendia água e tal, mas tudo extremamente caro, então, se você quer dar uma economizada, leva uma mochila aí com água, alguma coisa pra comer, porque a água, um litro, tava, acho que, mais de 10 reais. Enfim, tava bem caro. E a gente encontrou lá também, tipo, umas cabanas que você... eles não cobram pra gente ficar nessa cabana durante a semana, mas, no final de semana, eles cobram. E aí, se você tá indo com a disposição pra ficar o dia inteiro, se você não for pagar pra ficar nessa cabana, também são poucas cabanas. Eu sugiro que você leve uma barraca de praia, porque eu não levei barraca, a galera que eu fui, a gente não levou, e até a gente ir pra... gente, a gente deve ter ficado o quê? Nem uns 10 minutos sentado na areia até encontrar essa cabana, e assim, eu torrei, eu praticamente torrei, fiquei muito vermelho, mostrei pra vocês lá no Instagram, porque eu tô tentando mostrar algumas coisas aí que eu gravei nos stories lá, acabou que eu não gravei vídeo. Na verdade, deixe aqui nos comentários se vocês gostariam que eu gravasse essas trilhas estilo vlog e tal. Às vezes eu fico na dúvida de gravar, porque eu não sei se vocês aqui no canal vão querer assistir esse estilo de vídeo. Então, me diz aqui nos comentários, porque se vocês quiserem, de uma próxima vez, eu posso gravar estilo vlog mesmo, não só tá contando aqui pra vocês e mostrando imagens. Mas é isso, eu quero indicar essa trilha, a Praia do Meio, que, na minha opinião, é a melhor praia do Rio de Janeiro. Pelo menos pra mim, foi a que eu mais curti, porque a água não é muito gelada, a praia é na medida, tipo, não é aquela praia lagoa, mas também não é aquela onda muito puxada, pelo menos não tava no dia. Então, assim, perfeito, curti demais. E a última coisa que eu quero falar, na verdade, né, nem uma indicação, é mais pra contar uma coisa que aconteceu comigo nesse último mês e, provavelmente, a maioria de vocês que clicaram aqui nesse vídeo deve ter sido por conta disso, é que eu me mudei, gente. Finalmente, eu saí daquele apartamento. A galera que me acompanha há mais tempo sabe, eu falei, né, desde que eu me mudei pra lá, eu tive vários problemas com a imobiliária, tive vários problemas com o apartamento, não foi um período muito legal aquela época que eu tava lá no apartamento. Eu até falei com vocês aqui no vídeo de metas pra 2020, que a minha meta era me mudar daquele apartamento. E aí, quando tava meio que tudo se acertando pra eu mudar, veio a pandemia e eu achei melhor segurar e, sabe, todo mundo ficou, né, naquele medo de, tipo, é melhor eu não dar um passo muito grande agora. E aí, decidi ficar mais um tempo lá. Mas agora, 2021, finalmente eu mudei, saí de lá daquele apartamento, vim morar num condomínio que, gente, desde que eu mudei aqui pro Rio, eu tava louco pra morar nesse condomínio. Eu, na verdade, eu sou de Magé, eu sou nascido e criado em Magé. E aí, depois, eu mudei pra Rio das Oxas pra trabalhar lá, na verdade, eu trabalhava em Macaé, na área do petróleo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo, eu me mudei aqui pro Rio. E aí, desde que eu mudei pra cá, eu era louco pra morar aqui nesse condomínio. Infelizmente, eu não vou falar o nome do condomínio por questões de segurança. Então, gente, mas é um lugar irado demais. Eu tô deixando aí, aparecendo umas imagens pra vocês que eu gravei. Fui dar uma volta de long aqui pra dar uma reconhecida na... Reconhecida não, né, porque eu já conheço isso aqui na palma da minha mão, porque onde eu morava era aqui perto. Mas, enfim, dei uma volta aí com o long, tô mostrando as imagens pra vocês. E aí, esse lugar que eu tô morando, ele é um hotel, na verdade, ele é uma parte hotel. Então, ele funciona como tem o hotel que as pessoas se hospedam, mas tem também a parte que as pessoas alugam pra poder morar. No caso, eu aluguei pra poder morar. E aí, não é um apartamento, estilo que tem quarto, sala, cozinha, banheiro. Não. Eu aluguei, é um quarto de hotel pra poder morar. E, assim, tô muito feliz. Tem aquelas comodidades todas de um quarto de hotel. Tem outras coisas que, de repente, também não são tão legais, porque, né, fica um pouco limitado. Mas, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só mostrando aqui o quarto que eu tô morando, mostrando o hotel inteiro, mostrando o condomínio. O cenário aqui ainda tá um pouco improvisado. Aqui em volta de mim tá uma zona. Eu ajeitei esse aqui só pra poder gravar. Eu tô aqui há um dia, então, enfim, tá todo meio zoneado ainda. E ali atrás ainda vai mudar, ainda vou botar a parada toda com a cara do canal, que eu gosto mesmo. Trouxe o Long, que tá comigo aí desde, faz parte do cenário, desde o primeiro vídeo. Então, trouxe ele aqui comigo pra continuar aqui fazendo parte do cenário. E aí, vou colocar mais coisas aqui. E é isso. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo só mostrando aqui o hotel, mostrando o condomínio, mostrando tudo, bota assim, faz tour de onde você tá morando. Que aí, eu vou ver se bastante gente pedir, eu pego, faço o vídeo, dependendo, pode ser. Eu falo até questão de valores, como é que custa, quanto custa morar num hotel, como é que faz isso. Mas, enfim, a questão do valor, eu não vou dar certeza ainda que eu vou falar. Vamos ver como que as coisas vão andar aí. Se muita gente pedir mesmo, eu posso fazer falando do valor. Se não, eu só mostro, faço tour, mas não preciso falar do valor. Beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado, pelo menos, as duas dicas que eu falei aqui, que foi do tênis e da trilha. Eu espero que vocês façam a trilha, que essa trilha é muito irada. Se você não mora aqui no Rio de Janeiro, quando você vier pra cá, você precisa fazer a trilha da Praia do Meio. Beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo 100 mil. 100 mil que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!